O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, vai voltar a fazer julgamentos a partir do mês que vem. O órgão é responsável por julgar recursos das multas aplicadas pela Receita Federal e passou por mudanças depois que a Polícia Federal começou uma operação para investigar irregularidades no Conselho. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, retomou os trabalhos nesta terça-feira. Já os julgamentos do Conselho vão ser retomados em meados do mês que vem. O CARF ficou por quatro meses sem julgamentos, recebendo mais de 400 sugestões para aperfeiçoar seus procedimentos, com mudanças no regimento interno do órgão. Os processos e conselheiros que vão julgar as ações vão ser sorteados eletronicamente. O número de conselheiros do CARF, por exemplo, foi reduzido de 216 para 144. Todos vão ser remunerados pelo trabalho. E regras vão ser estabelecidas para tornar os julgamentos mais claros, rápidos e seguros, com a possibilidade de criação de um entendimento comum para processos semelhantes. Com as mudanças, o CARF espera agilizar o julgamento de processos. A nossa meta é, em um primeiro momento, atingir 40 mil processos julgados por ano, ou seja, igualarmos a velocidade de entrada com a velocidade de saída. Num segundo momento, a gente espera ultrapassar essa meta, ou seja, ultrapassar os processos que entram, os processos que saem, para que a gente possa diminuir o acervo. Sempre imaginando que a grande meta do Ministério da Fazenda, em relação ao CARF, é atingir o selo de certificação internacional ISO 9001. O selo de certificação internacional ISO 9001 demonstra que o serviço prestado por qualquer tipo de ente público ou privado tem uma aceitação muito grande pela pessoa ao qual esse serviço favorece. Segundo o Ministério da Fazenda, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem cerca de 115 mil processos para serem julgados. Esses processos envolvem 510 bilhões de reais, cerca de 10% de tudo que é movimentado por ano pela economia brasileira. Neste ano, a Operação Zelotes da Polícia Federal encontrou indícios de irregularidades nos julgamentos do CARF. As investigações são conduzidas pela Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e Controladoria Geral da União. O CARF faz o julgamento de recursos de empresas multadas por conta de impostos devidos ao governo federal. A decisão pode ser feita em favor do contribuinte do governo ou a favor de ambos os lados, chegando a uma decisão intermediária. 12 mil processos no CARF estão nessa fase decisiva, o que envolve 105 bilhões de reais. A relatoria dos processos não foi interrompida, os conselheiros não estão de férias, eles estão trabalhando, os remanescentes estão trabalhando e no retorno das atividades teremos sim uma maior celeridade nos julgamentos. Obrigado. Obrigado.